Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Tempo de Amar, capítulo 138. Quarta-feira, 7 de março. Fernão finge lutar contra Gregório. Emília e Tiana acreditam que o rapaz a salvou. Arthur pede a mão de Celina em casamento para Alzira, que ofende o noivo da filha. Lucinda comemora o sucesso de seu plano com Fernão. Gregório afirma a Leonor que Lucinda está em suas mãos. Conselheiro termina o relacionamento com Eva e confessa que ainda ama Celeste Hermínia. Natália, Tomaso, Giuseppe e Helena planejam seu casamento. Conselheiro e Celeste declaram-se um para o outro. Teodoro se desespera com a ruína de seus investimentos. Emília convida Fernão para um jantar em família. Felícia surpreende Teodoro ao afirmar que permanecerá a seu lado. Maria, Vitória e Vicente preparam-se para voltar ao Brasil com Mariana. Fernão e Inácio se encontram. Por hoje é só. Deixe seu gostei. E seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.